Pediram-me que explicasse porquê que, por exemplo, a elevado a menos b é igual a 1 sobre a elevado a b. Antes de vos explicar, quero que percebam que isto é uma definição. O inventor da matemática, não foi uma só pessoa, criou esta convenção. Mas isto foi definido desta forma pelos motivos que vos vou mostrar. Na verdade, vou mostrar-vos um dos motivos. E vamos ver que se trata de uma boa definição. Porque depois de aprendermos as regras de potências, todas as outras são coerentes, quando falamos em potências de expoentes negativos ou quando elevamos a alga a zero. Comecemos pelas potências de expoente positivo. Essas são bastante intuitivas, eu acho. Relativamente a potências de expoente positivo, temos a elevado a 1, a ao quadrado, a ao cubo, a elevado a 4. O que é a elevado a 1? Já vimos que a elevado a 1 é a. Para chegar a a ao quadrado, o que fizemos? Multiplicamos por a, certo? A ao quadrado é a vezes a. Para chegar a ao cubo que fizemos, voltamos a multiplicar por a. E para chegar a elevado a 4, multiplicamos novamente por a. Também podemos ver por outra perspectiva. Ao diminuirmos o expoente, o que estamos a fazer? Estamos a multiplicar por 1 sobre a, ou a dividir por a. Do mesmo modo, se voltarmos a diminuir o expoente, estaremos a dividir por a. E para passar de a ao quadrado para a elevado a 1, dividimos por a. Vamos usar esta progressão para determinar quanto é a elevado a 0. Esta é a primeira complicação. a elevado a 0. Imaginem que somos os inventores, os pais fundadores da matemática, e temos de definir o que é a elevado a 0. Talvez seja 17, ou sei lá, uma tarte. Vocês é que têm de decidir o que é. Não seria bom se a elevado a 0 mantivesse este padrão. Sempre que diminuir o expoente, dividimos por a, certo? Se quiséssemos passar de a elevado a 1 para a elevado a 0, não seria simpático se só tivéssemos dividir por a. Então, vamos fazer isso. Se pegarmos em a elevado a 1, que é o mesmo que a, e dividirmos por a, vamos dividir por a. Quanto é a dividir por a? É 1. Essa é uma das explicações para o facto de qualquer número elevado a 0 ser igual a 1. Quando pegamos no número e o dividimos por si mesmo uma vez, dá 1. Isto parece bastante razoável. Mas agora entramos no domínio das potências de expoente negativo. Quanto é a elevado a menos 1? a elevado a menos 1. Seria bom que pudéssemos manter este padrão. Sempre que diminuímos o expoente, dividimos por a. Vamos dividir por a outra vez. 1 sobre a. Vamos pegar em a elevado a 0 e dividir por a. a elevado a 0 é dividir por a. a elevado a 0 é 1. Quanto é 1 a dividir por a? É 1 sobre a. Façamos mais uma vez. Acho que já vão conseguir perceber o padrão. É bem provável que já o tenham percebido. Quanto é a elevado a menos 2? Seria um disparate mudar de padrão agora. Cada vez que diminuímos o expoente, dividimos por a. Para passarmos de a elevado a menos 1 a a elevado a menos 2, voltamos a dividir por a. E quanto é que dá? Se pegarmos em 1 sobre a e dividirmos por a, dá 1 sobre a ao quadrado. Podíamos continuar este padrão para a esquerda e obteríamos a elevado a menos b dá 1 sobre a elevado a b. Espero que isto vos tenha ajudado a entender porquê que... Bem, em primeiro lugar, o grande mistério era perceber porquê que o número elevado a 0 é igual a 1. Primeiro, não se esqueçam de que isto é só uma definição. Alguém decidiu que era assim. Mas houve um bom motivo para isso. E esse motivo era manter este padrão. Foi também por esse motivo que definiram potência do expoente negativo dessa forma. O mais giro disto é que, além de manter este padrão, quando diminuímos os expoentes, dividimos por a, ou quando aumentamos, multiplicamos por a, como verão nos vídeos sobre regras de potências, todas elas são coerentes com esta definição de números elevado a 0 e com esta de números elevado a expoentes negativos. Espero que isto não vos tenha baralhado. Que, pelo contrário, vos tenha esclarecido e tenha desmistificado algo que, à primeira vista, pode parecer misterioso. Que, pelo contrário, vos tenha esclarecido e tenha esclarecido.